Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online E galerinha, tava com falta, sentindo falta aí, né, das localizações diárias, moçada Falhei ontem, eu acho que tô dois dias sem postar localizações diárias Mas hoje resolvi postar aí, nem que fosse agora pela parte da tarde Mas resolvi trazer aí, porque muita gente tá atrás, né, mano, das localizações E às vezes não consegue achar, então por isso que eu resolvi trazer hoje novamente as localizações diárias Deixa o like As localizações diárias dos traficantes, da Ganvan e do baú do naufrágio Pra você tá pegando aí o traje do pirata, beleza? Vamos lá pra primeira localização, galera A primeira localização, já vou abrir aqui o mapa Vai tá aqui no terminal, tá? Aqui você vai tá encontrando o primeiro traficante Você pode tá pegando essa corrida aqui Que é a missão, a missão 23 barra 89, tá? Que é a missão de rabo quente Você pode tá iniciando aqui esse serviço Dá um ok, vai ficar clicando com o botão de mira Pra você teleportar pra aquele local, beleza? E aí você vai já sair bem pertinho do traficante Podendo tá vendendo seus produtos aí pra ele, beleza? Vamos abrir aqui, ó Prontinho, já chegamos aqui, ó O traficante, ele vai tá ali atrás, tá? Aqui atrás é só você correr agora pra cá, ó Aqui no terminal Ou você pode vir andando mesmo E chegar aqui, ele vai tá aqui perto dessa máquina de reprigerante E tem bem aqui, ó Esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? Só você chegar aqui e vender seus produtos pra ele, beleza? Lembrando que pra você vender os produtos Você precisa ter os esquemas, fechou? O segundo traficante, galerinha Deixa eu abrir aqui novamente o mapa Pra ver que é certo O segundo traficante vai tá aqui pra cima, tá? Mais ou menos por aqui assim Deixa eu achar aqui o local certinho, exato aqui dele Tá? Ele vai tá aqui Opa, calma aí que eu mexi aqui na tela aqui Aqui atrás, tá? Desse estacionamento Aqui tem um tipo de estacionamento Ele vai tá bem por aqui assim Você pode chegar aqui perto dessa Los Santos Custo número 3, tá? Vou pegar o teleporte aqui pra esse evento aqui de paraquedismo Tá? Vou iniciar aqui o serviço Pra tá chegando ali naquela localização Prontinho, você vai ver aí, ó Vou pegar aqui Vou ficar clicando no botão de mira Demorei um pouco Acho que não vai dar certo Porque eu demorei Fiquei lesando aqui Em vez de ter clicado com o botão de mira logo antes Pra poder teleportar pra lá Acho que não deu certo, não Ai, pior que deu, né? Beleza Chegando aqui nessa Los Santos Custo A vantagem de você fazer esses teleportes de missões É que você sempre vem com o seu carro próximo Então você pode tá pegando o seu carro aí Pra tá indo pro local, né, mano? Fica mais perto Mais fácil Do que você, sei lá Usar um mod aí pra teleportar, né? Usando teleporte próprio do jogo Aí fica mais fácil Eu já apareci ali no radar Agora é só vir aqui Ele vai tá embaixo desse estacionamento grande aqui Onde vai tá o segundo traficante Vou entrar aqui, ó Eita, ele vai tá aqui atrás, ó lá Atrás desse caminhãozinho aqui Do Brute aqui, ó Essa cação aqui desse trem aqui, ó Aqui, esse aqui É o segundo traficante, tá? Aqui, no caso, pra mim Deu esse coreano aqui, né? Tá, você chegando aqui Você vai poder vender seus produtos Claro que você precisa ter os esquemas, tá? Você tem que ter os esquemas Pra poder vender Já o terceiro traficante, galera Deixa eu... Eita, a garganta doeu agora aqui O terceiro traficante, galera Ele já vai tá um pouco mais lá afastado Lá perto do... Aqui do presídio, tá? Se você chegar aqui, ó Por exemplo, o presídio vai tá por aqui Deixa eu lembrar onde que é o presídio Vem por aqui assim, mais ou menos, né? Mas você pode pegar aqui a pedreira Aqui, aqui é uma pedreira Ele vai tá mais ou menos bem aqui, tá? Então vamos pegar esse teleporte aqui dentro Aqui, ó Da missão número 57 Iniciar serviço Dar um OK E ficar clicando com o botão de mira Pra gente ir lá pro terceiro traficante E logo depois disso A gente vai fazer a localização da Ganvan Beleza? Então bora chegar lá Pegar aqui o teleporte Vejamos onde que a gente vai sair É pra gente sair lá Beleza, saímos bem aqui, ó Já saímos bem perto dele aqui, tá? Ele vai tá aqui atrás Nesses trailer aqui Nessa comunidade hippie Aqui em parque eólico de Ron Alternates É esse carinha que tá ali em cima Já apareceu várias vezes nesse local Você que acompanha as missões aqui As localizações Ele sempre aparece aqui, ó Esse aqui é o carinha Esse bigodudo aqui É só você chegar A vender seus produtos Que são os valores que ele tá pagando E esse aqui é o terceiro traficante Pra data de hoje E agora vamos pra localização da Ganvan A Ganvan de hoje, galera Deixa eu só procurar aqui no mapa certinho Deixa eu lembrar onde é que eu vi ela, mano Ah, ela vai tá aqui pertinho, mano Vai tá bem aqui, ó Só você chegar aqui Tá até de indo de carro pra lá Vou pegar ali meu veículo Que já ficou ali Deixa eu pegar aqui, galera Eu esqueci de mexer na qualidade Da gravação do vídeo Então acho que ela não vai ficar Uma qualidade muito boa Mas dá pra você visualizar legal aí, né É, porque eu tô gravando direto com o OBS Antes eu gravava direto com o GeForce Experiência da placa de vídeo E agora eu tô gravando com o OBS, ó Já apareceu ali a Ganvan No meu radar Beleza? Olha lá Se você ver ali no radar Vou até aumentar ali, ó Já tá bem ali na frente Só você vir por aqui Esse carro é ruim, mano Pra passar por esses trens aqui Porque com nada ele roda Deixa eu ver se eu consigo passar Deixa eu ver onde é que tem uma passagem aqui Ali na frente Ele aqui Saindo dali do terceiro traficante Vai ficar fácil pra você chegar aqui nele Será que eu consigo passar na passagem aí? Vem aqui, ó Pega nessa rua Ele vai tá ali mais ou menos atrás ali De um ferro velho Que tem aqui na frente, né? Aqui, ó Você vem aqui Ali, ó Aquele ferro velho ali Eu perto do... Eu não sei Eu não lembro se tá no ferro velho Ou se tá nesse... Tá aqui no aeroporto Aquele aeroporto não Nesse cemitério de aviões aqui, ó Ele vai tá aqui atrás, mano Ah, mano Não vou dar essa voltona não Vou pegar esse atalho aqui, ó Só descer aqui Pode entrar por lá, né? Mas eu vou pegar logo por aqui Vai mais rápido E aqui tá a ganvão Você chegando nessa região aqui Você já vai ver aí Ela no ícone E na data de hoje, mano Até quinta-feira Tô gravando esse vídeo no sábado Até quinta vai tá disponível Aqui a chave inglesa A arma de choque Você só consegue comprar essa arma de choque Se você tiver agência Se você não tiver Você não consegue comprar ela Então ela vai tá aqui Na ganvan Essa semana Aralto infernal A escopeta de cano duplo O rifle de precisão pesada A escopeta Tá? E um cacetete aqui O cacetete da polícia, beleza? Nos arremessáveis tem granada Bomba caseira O cacetete de gás lacrimogênio Além dos coletes balísticos, né? Lembrando que essa semana Você entrando aí No GTA Essa semana Já peguei tudo? Peguei Você entrando Ah, não dá mais pra comprar Você entrando nessa semana Aqui no GTA Online Você vai tá ganhando Todos os coletes, tá? E bem como todas as munições Das suas armas Você vai tá ganhando E também ainda tá valendo Essa semana Até o dia 27 Se eu não me engano Você vai tá ganhando aí Esse chapéuzinho aqui E os trajes, né? Os trajes do Franklin Do Mike Do Mike Michael E também Do Ai meu Deus Eu esqueço Do Leste Do Leste não Do Franklin Michael Ah, mano Eu tô ruim de memória, mano Franklin, Michael E do outro personagem Não vai A memória falhou Tá? Desculpa aí, galera Eu tô muito ruim, mano Tá? Deixa o like aí E vamos agora pra localização Da Ganvan, galera Você que tá querendo aí Localizar a Ganvan Não, não Já tô, mano Meu Deus Hoje eu tô Mano, deixa o like Deixa o like Só isso que eu lembro Vamos lá Pra localização aí Do baú do naufrágio O baú do naufrágio, galera Ele vai tá aqui Nesse canto aqui Tá? Ó, você tá vendo aqui O tanto de lojinha Que tem aqui, ó Você vai vir nessa lojinha Aqui, ó A lojinha número 2 Você pode pegar Esse teleporte aqui, tá? Da corrida terrestre Iniciar aqui Serviço E vamos dar um ok E vamos lá Pra aquilo lá, tá? Vamos lá Pra aquela localização Viu, mano? Porque quando eu tô gravando Eu tô com um problema aqui, mano Tô meio ruim, mano Das memórias aqui Tá tudo bugado, velho Mas é isso Deixa o like É a única coisa que eu lembro Bora lá Ó, ele vai tá ali embaixo Meu carro sai longe, mano Eu vou ir andando mesmo Que vai ser mais rápido Até eu pegar aquele carro Você vai descer aqui Tá? Ele vai tá aqui Atrás Tá? Vamos lá Ó, ainda sem contar Que meu PC tá travando Do nada Olha como tá a gravação Toda travando aí, ó Você vai descer aqui Olha, olha, mano Que caraca, velho Tá horrível Meu PC hoje, mano Você vai descer aqui Nessas pedras ali Ixi, era melhor ter pego logo O carro, velho Tá longe E tá ali atrás Naquelas pedras Ali na frente Ali onde eu tô indo Ali, ó Tá ali que vai tá O baú do naufrágio, velho Mano, não vou nem editar Esse vídeo Talvez eu faça Uma capazinha Bem simples aí Pra ele Tá? Então deixa o like E se você curte Mas nessas localizações Compartilha o vídeo Aí pra gente bater Aí uma meta Aí vou colocar a meta Agora, mano Meta de like 100 likes E 300 views Aí se der, mano Aí eu trago o outro Beleza? Aqui, ó Baú do naufrágio 25.000 2.000 de RP E se você pegar A sete Se desbloqueou Traje da fronteira Então é isso, moçada Valeu Tô ficando por aqui Tô não tô legal Hoje não Valeu Fui